Agora, gente, acontece de hoje, na verdade, até o dia 14 de setembro, o encontro estadual de tênis de mesa de Rondônia, aqui no estado. E o evento tem um convidado de honra. É o Hugo Oyama. Tá certo, Hugo? Oyama, isso. Certo. Ele é o maior mesa tenista da história do esporte no Brasil. E nós temos esse privilégio de estar aqui com ele hoje. E dentre as suas maiores façanhas, a incrível marca de seis Olimpíadas disputadas e dez medalhas de ouro conquistadas em jogos pan-americanos. O Falaní está enlouquecendo os meninos lá em cima. Já querem depois tirar foto com ele. Bem-vindo, viu? Bem-vindo. Obrigado. É um grande prazer estar aqui em Rondônia. Primeira vez que eu venho para Rondônia, para o Porto Velho. Muito legal. E muito feliz por essa recepção calorosa. E não só do tempo, né? Que é muito quente aqui, mas das pessoas. Muito legal isso. Calorosa mesmo. É, ele vem numa época super bacana. É super tranquilo esse clima aqui. Esse aqui é o normal, tá, Hugo? É normal, é. É isso, é normal. Mas, vem cá, você conseguiu alguns feitos extraordinários, como atleta de tênis de mesa, né? E como que está hoje o Brasil representado nesse esporte? Olha, o Brasil está muito bem representado. Acho que o trabalho que vem sendo feito é pela Confederação Brasileira, junto com o governo, de investir mais nos atletas, fazendo com que eles treinem no exterior, principalmente na Alemanha, onde o nosso principal jogador, Hugo Calderano, hoje ele se encontra entre os 10 melhores do mundo. E é o resultado disso, né? Todo esse trabalho. E hoje, além de atleta do Palmeiras, São Bernalho, eu sou técnico da seleção feminina, desde 2013. Eu disputei seis Olimpíadas, a última foi em 2012, em Londres. E desde 2013 pra cá, eu trabalho como técnico das meninas. E elas também, elevando o seu nível, conquistando vários títulos, né? E eu fico feliz de poder estar ajudando elas. Legal, bom. E a sua vinda à Rondônia se deve ao Campeonato Estadual, né? Sim. Esse de tênis de mesa. Já deu tempo de conhecer a realidade do estado, assim, nessa parte do tênis de mesa? Não, ainda não. É porque eu acabei de chegar, cheguei ontem à tardezinha. Hoje a gente foi numa escola aqui, na Escola Brasília. Eu pude ter a felicidade de conversar com as crianças. Lá tem alunos de tênis de mesa também. E essa semana inteira eu vou trabalhar nisso, né? Em fomentar o esporte, chamar a garotada pra jogar, conversar muito com eles pra passar a minha experiência. E principalmente motivação. Acho que isso ajuda o atleta a ter mais vontade de aprender. E quem sabe, eu espero e tenho certeza que um trabalho como esse, que vem sendo feito pela Federação de Rondônia, que vários atletas vão começar a jogar e lá na frente, ó, vai ter atletas de Rondônia na seleção brasileira. Eita! Porque são dois caminhos, né, Hugo? A gente fala sobre esse caminho profissional, digamos assim, que o aluno, essa criança, ela vai se identificar e vai levar isso como profissão. E também como experiência de vida, né? Ele vai estar ali com pessoas do bem, fazendo uma prática de exercício físico que vai contribuir desde a saúde física dele, e ainda é emocional também, né? Não, com certeza. A principal coisa que eu passo pra garotada é a disciplina que a gente tem que ter dentro do esporte. Eu falei, eu comecei a jogar com sete anos de idade. Mas pra eu poder treinar todos os dias, o técnico falava que eu tinha que ir bem na escola. Eu tinha que tirar sempre notas boas pra treinar. Se eu tivesse uma nota média, eu tinha que ficar lá de castigo estudando pra poder recuperar e aí sim poder voltar a treinar. Porque lá na frente, eu não sabia se eu ia ser um mesatenista, um profissional do esporte. Então, se eu fosse bem no estúdio, pelo menos terminando no ensino médio, eu teria um outro caminho já. Então, acho que ia ser o principal. Você já começou com treinos ou só naquele joguinho sem muita... É, primeiro na brincadeira, pingue-pongue. Vocês devem ter jogado, né? Sim. Com a pingue-pongue. Inclusive, até ele quer... Você precisa conhecer o meu, que eu acho que eu vou pra seleção. Porque, realmente, pensa numa pessoa que... E ele já tá treinando as mulheres, acho que já deu uma... Eu acho que ele vai querer ver o meu tal. Realmente, eu arraso no pingue-pongue como ninguém, viu? Vixe, eu vou alentar as minhas atletas lá, então, pra tomar cuidado. Não, mas assim, é legal porque você aprende o tênis mesmo, o esporte é muito difícil, né? Diferente do pingue-pongue. Sim. O efeito que a gente coloca na bola, a velocidade. Uma cortada pode chegar a 160 km por hora. Então, pra você defender essa cortada, é puro reflexo. A raquete tá no ângulo certo ali. Muito treino, né? É, que é um treinamento, é. Igor, a gente tem uma imagem aqui com a programação. A gente poderia comentar um pouquinho. Eu queria saber se é aberto pra todo mundo, quem que pode participar, se tem que se inscrever. Porque tem oficinas, né? Como que tá a programação, Hugo? Olha, a programação é a semana inteira, em escolas, até palestras, em faculdades. É, assim, o presidente da Federação de Rondônia... Por favor, Bruno. Que até, ele pode até informar melhor, né? Eu, assim, eu... Convidado, né? Tu vai convidar o pessoal. Tudo bem, Bruno? Conta pra gente, então, a programação do evento, é aberta ao público, como funciona? Boa tarde, bom dia a todos. Essa programação é voltada pra todo o público, né? Pra todo, de criança a adultos, né? Não tem distinção de idade, né? Então, esse é o nosso propósito da Federação hoje, né? Massificar bastante o esporte com a vinda dos maiores do nosso país aqui. Legal. E dá pra deixar um telefone de contato, Bruno? Porque muita gente fica curiosa, quer conhecer o Hugo também, conhecer um pouquinho mais o trabalho da Federação em Rondônia. Como é que a gente pode fazer? Não, sim. Vocês podem anotar meu telefone. É 933-6454. 9-9-3-3-6454, né? A programação começa... Que dia? Na verdade, começou hoje. Hoje? Hoje. Estivemos em um colégio da Rede Estadual. À tarde, estaremos em um centro de treinamento, né? Também. E vai ser a semana toda, sim. E na terça e na quinta, teremos palestras com o Hugo, com o Sandro, que é um outro convidado nosso. E também na parte fisioterapia esportiva e na medicina esportiva também. Olha, gente, vale a pena porque eles pensaram realmente numa programação muito completa. Desde oficinas, a parte fisiológica e trazendo a referência que a gente tem no Brasil, que é o Hugo, e continua os trabalhos ampliando esse talento aí e levando conhecimento pra mais pessoas, né? Que acreditam no esporte como alternativa de vida, né? Uma saída. Então, realmente, é um evento que a gente precisa valorizar. Eu queria parabenizar vocês pela iniciativa. E a gente está à disposição pra trazer. Inclusive, sexta-feira, podem voltar aqui pra gente fazer um... Vamos fazer uma disputa de pingue-pong aqui, Luana? Pode ser pingue-pongue, pingue-pongue, pode ser. Pra Luana ver se tem chance aí na seleção. Opa, sabe aquela história de pescador? Eu não falei nem do tênis de mesa já pra não humilhar ninguém, né? É porque eu consigo essa coisa dos 160 km por hora. É mesmo? Olha aí. Eu treinei muito com Betis. Ah, é a mesma coisa. É igual, é igual, é igualzinho. É porque tem um sentido. Entendi. Obrigada, Hugo. É melhor encerrar a entrevista. Mas a gente aceita, né? A gente aceita fazer o quê, né? Um treinamento. Um treinamentozinho, né? Quatro, cinco dias aí pra treinar aí, pra chegar na sexta-feira. Top, né? Calibrada aí. Posso falar mais um pouquinho? Por favor. Por favor, Bruno. Então, durante a semana é de segunda a sexta, né? Essa programação com o Hugo. E no sábado, sábado e domingo, vamos finalizar com o campeonato, né? Que contaremos com mais três atletas também que são de nível nacional. Que estão por vir. Uau, maravilha. Chegam na sexta-feira, né? Então, é sábado e domingo. Vai acontecer na escola Sapiens, o antigo colégio objetivo. Certo. Então, e outra, eu quero agradecer pelo espaço, né? E falar pra todo mundo que a federação hoje tá trabalhando bem legal, bem certinha, né? Não é só o presidente, mas tem todo um corpo, né? Então, é cansativo, é. Mas é gratificante demais. Ainda é possível fazer inscrição? Pra quem quiser mais falar do prato? A inscrição vai até quarta-feira, dia 12. Olha aí, Juracir. Então, pra quem quiser pode estar aberto. Irmão, a gente tá falando aqui de tênis de mesa, tá falando de Betis. Então, acho que eu entendo alguma coisa. Eu acho que realmente não. Realmente a gente percebeu. E um atrativo melhor na sexta-feira, antes que vocês viram na programação, estaremos na pista. Então, vai ter desafio do sax lá com o Hugo. Então, quem conseguir pegar alguma coisa, a gente vai dar um prêmio bem bacana. Na sexta-feira, que horas? A partir das 17. 17 horas, então, gente. Todo mundo na pista, né? Lá no espaço alternativo. Isso. Pra conhecer o Hugo de pertinho, tá certo? Sexta-feira, mais cedo, vocês voltam pra gente fazer um turnê aqui dentro da TV. Pra eu aquecer, aí pra tarde eu tá lá... Fechado. Com o pessoal. Pronto. Aqui o pessoal manda bala. Bastante, né, Lula? Hum, beleza. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Mais uma vez, Bruno. Valeu, tá? A gente espera então. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigada mesmo. Viu de geração. Viu de geração.